É de moral, a pegada fosse irá ao vivo Coração do moleiro, tocando suas emoções Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçomão Quero demorar, trago uma bebida quente Pra cerveja gelada, meu cavalo já chegou E eu vou por rina, vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçomão Quero demorar, trago uma bebida quente Pra cerveja gelada, meu cavalo já chegou E eu vou por rina, eu quero uma mulher bonita Que safada, saforró, pra não desce agarrado Pra eu não ficar solto, tá sofreando em pressa Tô morrendo de vontade, paga logo uma cachaça Me faça essa caridade, garçomão Eu tô morrendo de vontade, garçomão Pra me faça essa caridade, garçomão Tô morrendo de vontade, garçomão Me faça essa caridade, garçomão Eu tô morrendo de vontade, garçomão Me faça essa caridade, garçomão Eu tô morrendo de vontade, garçomão Me faça essa caridade Coração do mulher, tocando suas emoções Coração do mulher, tocando suas emoções Toque, 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 toque A minha mulher só faz a mão no galope A coroa da quebrada, a culpa é da mulher Fazer amor selvagem, é isso que ela quer A porta tá fechada, não posso estar no pé Eu tenho de gostar do negócio da mulher Toque, 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 toque A minha mulher só faz a mão no galope Toque, 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 toque A minha mulher só faz a mão no galope É de moral A pegada foseira ao vivo Coração do mulher, tocando suas emoções O barato se mata com a chinela O cachorro se mata pela cadela O motorista se mata pela banguela Ah, diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela O pai me mata se me pega com ela Ah, diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela Se nunca se mata pela tabela O povo mata a fome da gamela O travestiga se compara com ela Ela diga, me diga Como se mata a saudade que eu sinto dela Como se mata a saudade que eu sinto dela A pegada forrozeira ao vivo Coração do Bolero Todos são as emoções Fale do vaqueiro do nordeste do Baião É do forró da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro do nordeste do Baião É do forró da vaquejada e do sertão De manhã cedo vou pegar minha boiada Vou seguir minha vaquejada que meu tour é do sertão Fim de semana vou rever a minha amada Que está apaixonada do lado do meu coração Fale do vaqueiro do nordeste do Baião É do forró da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro do nordeste do Baião É do forró da vaquejada e do sertão Coração do Bolero Tocando suas emoções Bele do vaqueiro do nordeste do Baião É do forró da vaquejada e do sertão Fale do vaqueiro do nordeste do Baião Fale do forró da vaquejada e do sertão É do forró da vaquejada e do sertão A pegada forró da vaquejada A pegada forró da vaquejada Coração do Bolero Tocando suas emoções Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Minha mulher não vale nada É ciumenta, ela é safada Já me cansei dessa mulher Vou lá no pé, pa, não levo a vassurada Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura É de moral A pegada, fuzina Ao fufu Coração do bolero, tocando sombra em meus olhos Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Minha mulher não vale nada É ciumenta, ela é safada Já me cansei dessa mulher Vou lá no pé, pa, não levo a vassurada Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Se o cheiro tá de casa, tome cava de vassura Cava de vassura, cava de vassura Não posso mais dançar no forró do Chico Rula Se eu vou, tome cava de vassura Perder no moral A pegada forzeira ao FIFA Quem não conhece Severina, chique, chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroso, meu Deus, apaga a mela Passa o dia na esquina, fazenda, senta pra ela Pedro tá de ouro, é na boutique dela Eu disse, Pedro tá de ouro, é na boutique dela Para que Pedro tá de ouro, é na boutique dela Pedro tá de ouro, é na boutique dela A pegada é de Severina, com o tadinha, era muito pobrezinha Ninguém queria namorar Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique Pensando em lidar pra mim, que Pedro quer de paquerar Pedro tá de ouro, é na boutique dela Eu disse, Pedro tá de ouro, é na boutique dela Pedro tá de ouro, é na boutique dela Pedro tá de ouro, é na boutique dela Coração do Bolero, tocando suas emoções A Severina não dá confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo Perder o que arranjou Educarou sem assistência, não desiste na contagem Ele precisa fingir que se apaixonou Pedro tá de ouro, é na boutique dela Eu disse, Pedro tá de ouro, é na boutique dela Para que Pedro tá de ouro, é na boutique dela Pedro tá de ouro, é na boutique dela Pedro tá de ouro, é na boutique dela Coração do Bolero, tocando suas emoções Dança, gatinho, dança Dança, gatinho, dança Coração do Bolero, tocando suas emoções 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 Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria Naquela noite fria Em teus braços Meus problemas Esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei Eu precisei dos teus carinhos Hoje eu me sentia tão sozinho Tão do dia a mais teus carinhos Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai tá sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada disso Pois quando o amor existe Não existe tempo pra pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar E vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar É bem Moral A pegada fraseira Ao fifo Coração do malé Tocando suas emoções Quem é que não aguenta e chora por esse amor? Quem é que se segura e lembra que passou? E quando se relembra, chora igual um menino Querendo a desdelaide pra brincar Querendo te encontrar, te dar amor, te dar carinho Querendo a desdelaide pra brincar Querendo te encontrar, te dar amor, te dar carinho Botar você no colo, fazer um balancinho Beijada, toca a boca, bater você todinho E quando vem, vem comigo, pedindo mais Querendo mais balanço, macho amigo Porque papinha no dedo, se quiser vem pra morar Querendo mais balanço, macho amigo E se quiser papai, vem mais Vamos! É de moral Eu vou botar um boteiro Só entrar mulher bonita e cabra raparigueiro Eu vou botar um boteiro Vou botar um boteiro Eu vou botar um boteiro Vou botar o boteiro, vou botar o boteiro Só entrar mulher bonita e cabra que tem dinheiro Vou botar o boteiro, vou botar o boteiro Só entrar mulher bonita e homem que tem dinheiro Em nome de Estúdio SB Produções J.M. de Minária Marta Morena Margarida do Papai Vem aí, diretamente no pé de Serra da Arena Ele é demoral A pegada furucida Coração do mulher, tocando suas emoções Entrou no meu Fusquinha Tem que levar a lenha Tem que levar a lenha Entrou no meu Fusquinha Tem que levar a lenha Tem que levar a lenha Olha que entrou no meu Fusquinha Tem que levar a lenha Tem que levar a lenha Tem que levar a lenha Entrou no meu Fusquinha Tem que levar a lenha Tem que levar a lenha Tem que levar a lenha O meu Fusquinha é rebaixado Tem a roda E tem o banco encuinado Pra pegar a mulherada, se é danada Fui sincera, fica safadinha Eu tô fazendo a festa, não dá nada Do Fusquinha, entrou no meu Fusquinha É leia, é leia Tem que leva a leia Entrou no meu Fusquinha Tem que leva a leia Tem que leva a leia Tem que leva a leia Entrou no meu Fusquinha Tem que leva a leia Tem que leva a leia Entrou no meu Fusquinha Tem que leva a leia Tem que leva a leia Olha já tive uma Hilux Comprei uma Pagero Fui com a Barra Paringueiro De todo carro que eu tinha Gastei todo meu dinheiro Com uma menininha Eu tô fazendo a festa, não dá nada Do Fusquinha Entrou no meu Fusquinha Tem que leva a leia Tem que leva a leia Tem que leva a leia Entrou no meu Fusquinha Tem que leva a leia Tem que leva a leia Tem que leva a leia Entrou no meu Fusquinha É leia, é leia Tem que leva a leia Entrou no meu Fusquinha Tem que leva a leia Tem que leva a leia Olha aqui, tem que leva a leia Transcrição e Legendas Pedro Negri